Isto é mentira, mentira, mentira Elegeram uma mulher que gagueja muito bem Elegeram uma mulher negra que foi útil para tu pensar Tenham vergonha, não existas calma Vergonha, tenham vergonha Dizerem ao país inteiro, dizerem ao país inteiro As mentiras é que acabaram de referir Como é que isso é possível? Não existas calma Há palavras com mais valor do que outras Há declarações com mais valor Não existas calma É mentira, é mentira É mentira isso Isto é mentira Mentira Isto é mentira 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 É mentira É mentira 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 Mentira